Olá, saudações a todos que nos acompanham através do Facebook e do YouTube da revista Malar Margens. Esta é a décima mesa do nosso nono Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. Evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha, Marcelo Ariel e Nuno Rao, e interseção das revistas Malar Margens e Palavra Comum. Abrimos, portanto, a mesa, dobra do pensamento, a literatura e o insituável das transfronteiras, com as participantes Ana Mafalda Leite, professora universitária, poeta, ensaísta, Irundina Joshua, poeta, jurista, Vanessa Riambau Pinheiro, professora universitária, ensaísta, e Vera Duarte, escritora e jurista. Desejamos uma boa mesa a todos e agora passo a palavra para Ana Mafalda. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, queria cumprimentar as amigas e colegas e agradecer o convite que o que as reias poéticas nos fizeram para a formação desta mesa e a todos os curadores, em especial ao poeta Luiz Serguilha, que vem trazendo este projeto faz já um grande número de anos, sempre com muito sucesso. Então é com enorme prazer que estamos aqui para conversar e pensar neste título, a partir de um título que foi sugerido pela própria organização, que se chama a literatura e o insituável das transfronteiras. Eu começarei por refletir um pouco sobre estes tópicos. Então, relativamente à literatura, uma palavra ampla e controversa que sabemos nós dela hoje no meio do convulsionar de diferentes áreas de escrita. Muito, sabemos muito, e também muito pouco, porque há muitas questões em torno do próprio conceito. Então, vou talvez falar de linguagem poética, lembrando Cristeva, quando nos fala da revolução da linguagem poética. Júlia Cristeva propõe uma mudança radical na abordagem dos textos. Para a autora, a literatura não é cópia e nem reproduz o real. Ela argumenta que a literatura não consegue dar conta do real porque é parte dele. concebe a literatura não como temporalidade, mas como espacialidade. O tempo é linear, obedece à ordem da sucessão, é história. O espaço é da ordem da simultaneidade, é ficção, poesia. Para Cristeva, o poético é espacial, mas também o tempo é o espaço em que as oposições se anulam, onde os pares não são exclusivos. A linguagem poética nada tem a ver com a representação ou com o canónico. É da ordem da materialidade da escrita. Relativamente à segunda noção que o título convoca, a noção de espaço que o termo transfronteira acrescenta o adjetivo insituável. Este insituável pode ler-se como nem utópico, nem tópico, mas antes atópico, ou seja, fora de espaço situável. E por isso, escrita. Voltando à transfronteira, ou seja, aquilo que está para além da divisão geográfica de fronteira, uma transfronteira com o seu perfil trans significa que é além da fronteira, não é? Então eu estou basicamente a refletir sobre um pouco as palavras. Sabemos que as fronteiras são móveis. Basta olharmos para uma coleção de selos dos anos 60 ou do início do século XX. As quedas dos muros e a sua construção, que alegórica e imediaticamente a série muito conhecida A Guerra dos Tronos e Voca, mostra como os atlas e mapas estão em constante movência fronteiriça com alterações de espaço. Aliás, se formos a tempos mais adequados, os mapas eram um ato de imaginação com os desenhos imaginários de terras e de monstros desconhecidos. As fronteiras são assim marcas e desenhos em mutação pela história, pela política, desfazendo impérios, reconstruindo identidades, repondo e pulverizando espaços terrestres. Mas curiosamente a palavra fronteira, enquanto nome substantivo, separa. Mas se nós observarmos enquanto adjetivo, liga, se não vejamos, a fronteira entre mar e terra e o mar fronteiro à terra, enquanto linha divisória, o fronteiro é o que fica de frente, de fronte e assimila a divisão com a junção. Por isso podemos afirmar, a fronteira é muito poética. É um espaço eminentemente poético porque conjuga todas as oposições revolucionando e conflituando. Insituável para esta fronteira, então, é talvez a designação adequada para a movência imparável da própria linguagem poética. O poeta caminha avesso a qualquer fronteira muito definida. Linguística, sintática, significação, de género, de imposição, de poder. Oxila entre uma palavra profética e o dom da transformação do sonho em sonoridades extensas. Transforma a água em vinho, saúda a alegria, como o rubaiate do mar caia. Não há fronteiras entre a água e o vinho, a terra e o mar, o tempo e o espaço. A página branca, percorrida pela pinta da escrita, desnivela e transforma qualquer fronteira em insituável espaço de transmutação poética. A partir destas ideias iniciais, incompletas, naturalmente, são motivos para reflexão, podemos avançar algumas proposições. É poética e estruturante a relação entre mar e terra em países insulares como Cabo Vento. É espaço de transfronteira por estruturar culturalmente a interação no movimento entre a vontade de partir e o desejo de ficar. Entre o desejo de partir e o ter de ficar. Entre a raiz da terra e o enlace do mar. Entre a lógica poética que rege a cabo-verdianidade numa língua compósita. E disto e outras coisas nos poderá falar melhor do que ninguém a poeta Vera Duarte. A sua linguagem poética que se desvela em poesia e em prosa. É poética a coexistência de diferentes espaços e culturas no mesmo tempo. A modernidade da escrita metapoética de Irundina Joshua, em revolução nas estruturas do inconsciente, no corpo de outras culturas, além das moçambicanas, mas também as moçambicanas, que a poesia da autora subliminarmente acorda dentro da língua portuguesa. É poética a minha partilha de uma língua que circula entre presente e passado, no exercício estruturante de uma identidade compósita. Em processo intertextual, espaços pictóricos, memorialísticos, culturais que a vivência moçambicana imprimiu e outras compuseram. É poética a leitura vocal que o corpo assume na dicção da voz de Vanessa Riambau, na escrita ensaística da autora, que com uma enorme sensibilidade pluraliza diferentes espaços da língua portuguesa. E ela, vou passar a palavra agora, para falar como as ressonâncias dos poemas das poetas presentes interagem ou não cúmplices com as três fronteiras insituáveis das suas escritas. Por sua vez, pedirei à Vanessa que passe a palavra à poeta Vera Duarte e depois a Vera Aironvina Joshua. E passo a palavra à Vanessa. Obrigada, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu desapareci em alguns momentos, tive que ir conectado do computador, estava no celular, mas não foi possível. Então, eu queria, primeiramente, agradecer o Raias Poéticas e a pessoa do Luiz Serguilha, né, que me convidou. Esse evento está muito bonito, pelo que eu tenho acompanhado. Eu me sinto extremamente ilusongeada em fazer parte dessa mesa virtual com essas mulheres a quem eu conheço e admiro, tanto pessoal quanto profissionalmente. Para pensar no tema, então, dessa mesa, que é a literatura insituável das transfronteiras, inicialmente eu me perguntei, já que eu estou aqui, né, com três poetas de nascimento e ou, né, pertença africana, de que maneiras que a gente pode refletir acerca dessa cartografia literária em África de língua portuguesa. Porque a gente não pode ignorar, né, que ao mesmo tempo em que se sabe que as fronteiras entre países foram estabelecidas artificialmente, também existia um processo de construção das nações africanas que se amparou muito fortemente na literatura. E a delimitação dessa cartografia literária foi muito relevante para a construção da identidade dessas literaturas pós-europeias, né. Não cabe reiterar que a vinculação ideológica teve na base da constituição identitária desses países. Aqui a gente tem, então, Moçambique e Cabo Verde. E Moçambique, por exemplo, tem a dita moçambicanidade, foi uma denomentação identitária específica que ocorreu a partir desses valores intrínsecos, né, e se manifestou, sobretudo, na chamada literatura de combate, com os nomes incontornáveis de Noemite Souza e José Craverinha. No caso das literaturas insulares, especialmente aqui a de Cabo Verde, outros fatores, como o evasionismo, as secas, a imigração do Ilhéu, a nostalgia causada pelo exílio, converteram-se, sim, em caracteres muito singulares que marcaram o início de uma literatura marcadamente local. E vale ressaltar, nesse contexto de Cabo Verde, que muito antes de se pensar, né, numa literatura de cunho nacionalista, já havia um regionalismo da geração claridosa, um regionalismo híbrido, né, que desde os anos 30 estabeleciam diálogos entre essas especificidades do arquipélago e a influência cultural portuguesa. A gente está falando, então, de literaturas que deixaram de ser províncias ultramarinas, para usar o nome bonito que Portugal deu, para as colônias, há 45 anos. Ou seja, são literaturas que há poucas décadas têm o seu locus de enunciação próprio e completamente desvinculado do país luso. Então, nesse sentido, pensar uma poética transnacional, ao meu ver, é também refletir sobre a maturidade dessas literaturas, bem como pensar acerca da capacidade literária de transcendência dos limites, com esses autores conscientes de que já não precisam mais da legitimação externa para ser considerado africano, né, para serem considerados africanos. Pensar, então, no insituável da poética moçambicana e cabo-verdiana, a partir da produção lírica de Vera Duarte, Ana Mafalda Leite, Irundina Joshua, no meu entender, é compreender que os autores de Moçambique e cabo-verde não precisam mais, necessariamente, demarcar geograficamente os escritos para serem lidos como moçambicanos e cabo-verdianos que são, né. É também entender que autores não nascidos em Moçambique também podem fazer poesia moçambicana, assim como Gregório de Marcos foi nosso autor barroco no Brasil, ainda que portugueses. E quem é que lembra que Clarice Lispector nasceu na Ucrânia? Antônio Cândido já afirmava no prefácio da formação da literatura brasileira que mais importante que a nacionalidade dos escritores é o papel deles no sistema literário. O insituável, então, pode estar tanto no hibridismo cultural do autor, como no caso de Ana Mafalda Leite, né, que é uma poeta de pertença moçambicana, mas que nasceu em Portugal, quanto na transcendência espacial, como é um caso de Irundina Joshua, cuja poesia é ilocalizável geograficamente. E também na expansão temática, como o Vera Duarte, cuja poesia traz elementos tanto de lírica amorosa, quanto de revisitação à geração dos claridosos, e também a ampliação desse aspecto, dissetando problemas cofridos pelo Iliel. Ou seja, mesmo a poesia que se pode rastrear espacialmente, adquiriu contornos que transcendem seu lugar de enunciação. Assim, a gente pode chegar, inicialmente, a essa identidade compósita de Ana Mafalda Leite, que é uma portuguesa de nascimento, que viveu em Moçambique até os 20 anos, e, assim como Rui Knopfle, que reconhecia sua ascendência portuguesa, também traz uma inspiração de várias culturas da sua poesia. De acordo com uma entrevista da mesma autora, e aqui eu peço licença para citar, julgo-me pertencente a duas culturas, a dois países, de certa maneira. Um que eu nasci e outro em que eu cresci, que me formou, que é Moçambique. A literatura com que eu me identifico e na qual me sinto afetivamente e literariamente, em termos de testemunho e passagem, é moçambicana. Assim como indica a nigeriana Aminamama, que hoje em dia os africanos estão multifacetados, e entendem a africanidade como algo múltiplo, fluido, histórica, e institucionalmente, de acordo com as dimensões da diferença, que são constantemente redefinidos, como processos. Ana Mafalda Leite reflete, então, em seus poemas, esse contexto multifacetado do qual faz parte. Para desvendar esse universo, que é o Índio, que é Moçambique, que é Marrakech, que também é Portugal, a gente vê, por exemplo, no seu último livro, verdes, azuis, laranjas, travessias marítimas de sossegos imperturbáveis de oceanos índicos, que não por acaso o livro se chama Outras Fronteiras, fragmentos de narrativo. Há também experiências sensoriais que singularizam esse eu lírico, profundamente consciente do erotismo presente na sua feminilidade. coxas arredondadas como do bule. E até mesmo Portugal se permite aparecer nessa fronteira afetiva, através dos famosos versos de Camões, amor é fogo que arde, arde sem se ver. Nessa hibridez identitária que constituiu o lírico, é impossível ignorar uma pertença que também é moçambicana. E as fronteiras a serem rompidas dão conta do gênero literário, como bem disse, tanto de prosa quanto de fronteira, e também dos países que são aqui visitados. Há um poema que chama Primeira Fala do Marinheiro, de outro livro, que tem uma epígrafe de Álvaro de Campos, Eterônimo Pessoano. A epígrafe é Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. E nesse poema ela fala claramente, este eu lírico fala claramente, Desta terra que me despeço, vejo acenar o último barco, Sou um silêncio que avança sem rumo até o centro, Descentrado de todos os rumores. Meu coração é um almirante louco, E o navio é já outro que não este. Rumo não tenho, a alma é errante. Então, a gente pode perceber todos esses aspectos transfronteiristas nessa lírica. Esse eu lírico, então, os caminhos são abertos, porque a fronteira é apenas uma etapa do percurso, não é o final deste percurso. E estão diluídas, neste eu lírico que se pergunta, por exemplo, onde terá começado a fronteira do dia com a noite, da água com a terra, por que é tão dividido o mundo em dois? Então, há um desnudar de fronteiras que se torna, há um tempo, paisagístico e amoroso. E daí eu também peço a licença para ler um poema que está no livro O Amor é essa forma de desconhecimento. Amor, meu território, Amor, minha única pátria, Junto a ti, amor, invento uma pátria. A competência para as dálias e meus dedos crescem, diz ela. Preciso de uma terra onde pernotar as cores que tanto exclamam. O amor, diz ele, é esse o único lugar eixo do mundo em movimento. Bola giratória, girândola, em desacerto alucinado voa um pião, criança, pé de rosa, esse delírio que dança na voz do poeta. Eu vejo que essas fronteiras podem alcançar mesmo rumos afetivos, esbarrar em rumos afetivos e se expandirem. Girondina Joshua, por sua vez, essa poeta revelação, tem a pertença moçambicana marcada através das suas influências literárias, nomeadamente a do Aduaiti, que aparece retomado por vezes estilística e tematicamente. Mas ela se diferencia muito da maioria dos poetas da sua geração por apresentar uma lírica de cunho metafísico e metapoético, cujos espaços parecem situar uma presença, mas, na verdade, configuram uma espécie de Dasein. Olha, treinei muito para dizer essa palavra. Do eu lírico. Se eu estar no mundo em processo de expansão, como a gente pode ver nesse poema do livro, Os Ângulos da Casa. Põe alma na boca da palavra, o sangue, a sua centrífuga fuga, põe ardor em redor do ventre, flui, fruindo, põe luz e jazz. No jazz traz na asa a casa do mundo. A casa amplia-se, então, além da sua materialidade e vai ganhando dimensões de sonho, ressignificação identitária, utopia. As escadas deslocam-se para onde o sol dorme, atravessam as idades vivas das coisas, esquecem-se do meio, matéria orgânica. Mesmo no interior dessa casa, a expansão já é anunciada. Nesse sentido, o movimento ascensional das escadas leva a essa sacralidade, a essa combustão, que pode se refletir na origem do mundo. A casa de Irundina amplia essa percepção, a casa metafísica, como um elemento do eu. E a poeta, então, parte dessa casa que parece física, mas revela forte apelo simbólico. E amplia essa dimensão espacial tangível ao incognicível. Então, peço licença para ler um outro poema que dá conta de todas essas ampliações possíveis. O amor levanta em direção ao sol. Entretanto, dele só sei a mão calorosa, o grande toque desordenado, o delírio, a febre, a droga dos dedos e da lua. O sol levanta para mim como se levantasse o mundo inteiro. Aí, então, transpiro na loucura, abato-me, morro e vivo inúmeras vezes. Afinal, esse processo de vidas e mortes é que é a vida. Talvez o remédio seja arder. E continuo, louca e impávida, continuo na grande estrada. Vejam que a grande estrada expande esse universo que não pode ser localizado, não pode ser territorializado. chegamos, então, à poesia insular da poeta cabo-verdiana Vera Duarte, renomada poeta cabo-verdiana. Na lírica de Vera Duarte, as fronteiras são rompidas de antemão, já que a mesma poeta se autodenomina uma poeta do mar. E o que é o mar, se não uma diluição de fronteiras? A sua diluição também vem através da palavra. Sem a palavra, afirma essa poeta, a ilha não existe. Sem a ilha não existe o poema. Sem o poema, ilha é exílio. A libertação do exílio vem através da palavra. Na poesia de Vera, encontramos diferentes formas de libertação, como a erótica amorosa, já que o ser desejante, o eu lírico feminino, passa de objeto de desejo a sujeito do seu desejo. Quiser eu ser Pandora e despejar-te todo o meu mal, fazer-te fraco e ser eu forte, de coração pérfido e face bela, para de amores por mim morreres. A poesia, então, dessa humanista, que a gente não pode esquecer, que ela também é, ou principalmente é, uma humanista, uma ativista social, traz essa necessidade de libertação e então a gente vê a diluição dessas fronteiras, como barreiras do homem em relação ao seu igual, como a forma possível de se manter esperança e de se evitar o exílio, o isolamento, as guerras ou sofrimento. A empatia transpõe fronteiras e torna as Áfricas próximas firmas. E não se restringe à África ou às Áfricas, expande-se a América Latina, a Sérvia, abrange os mártires, traidores, guerrilheiros, assassinos. Estive nos campos de refugiado do Ruanda, encharquei os pés na lama das ruas de Bissau, embriaguei os olhos na orgia selvagem dos corpos mutilados. Trago comigo, presa na minha garganta, esta palavra de dor. Morri em Sarajevo e no Comboja, morri na Colômbia e no Conacre, morri no Kosovo, na Libera e em Serra Leona, morri onde a morte já não era de tanto ser. Quando deixarei de cantar essa canção desesperada? E também num compromisso íntimo da necessidade do seu comprometimento para essa libertação de fronteiras do homem espaciais geográficas. sinto que é preciso ir aos campos de batalhas e arrancar das mãos dos homens as espingardas. Como resgatar esse crime que não cometi? Então, nessa beleza lírica dessas três poetas incríveis que ultrapassam as suas fronteiras tanto espacialmente quanto pessoalmente, intimamente, de diferentes formas, eu então dou a palavra a Vera Duarte para continuar nessa nossa ultrapassagem conjunta. Muito obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer ao Luís Servilha e à Malarmagens me terem confiado para participar destas raias poéticas e ter a possibilidade de encontrar essas mulheres fantásticas que estão a fazer esta mesa comigo. Agradeço a Ana Mafalda as palavras dela. Agradeço muito a Vanessa também as palavras dela. Às vezes é bom a gente ouvir, às vezes não, é sempre. Bom ouvir o que escreve através da voz dos outros dá uma sonoridade quase diferente. Então, é sempre um momento de alguma emoção. bom, eu vou falar um pouco na minha perspectiva o que é que eu entendi com esta provocação até deste tema do insituável das transfronteiras. Mas eu entendo que o escritor, o poeta, por mais que ele possa diferir também do comum, digamos, do povo do seu país, mas na verdade ele não deixa de ser uma emanação de uma idiosincrasia e uma emanação de um ecossistema. E eu, para falar desse insituável das transfronteiras, tenho de ir muito para o que é ser cabo-verdeano. Na verdade, como vocês sabem também, Cabo Verde é um país que nasceu de fora para dentro. Cabo Verde eram unhas desabitadas com a chegada do navegador português é que ao serviço del rei de Portugal, obviamente, é que se começou o processo de povoamento das ilhas. E o povoamento fez-se como? Fez-se efetivamente com portugueses e outros europeus, de noves, espanhóis, com deportados, com criminosos, com marinheiros, quer dizer, gente que veio da Europa e também gente que foi presida do continente africano, onde nós pertencemos, mas na qualidade de milhas, gente que lamentavelmente vem na condição de escravizados, mas gente que veio formar efetivamente esse povo que é o povo cabo-verdeano. Nós, o português, estou com som, o português chegou lá, ah, tem de desligar, não, o português chegou lá em 1460, mas quando quisemos chegar a 1500, já tínhamos efetivamente esse povo cabo-verdeano a falar um proto-criolo, que é uma língua que resulta muito do português, da língua portuguesa e das línguas africanas sem contacto, e também aconteceu o seguinte, já no século 16, portanto, em 1500 e tal, já começou a verificar-se uma imigração dos cabo-verdeanos, quer dizer, a diasporização dos cabo-verdeanos. Então, toda a vida dos cabo-verdeanos, toda a história dos cabo-verdeanos é marcada por também essa, não só vimos de fora para dentro, como depois começou logo um processo de diasporização, que, como eu disse, começou logo no início e toda a nossa vida fomos crescendo, emigrando e também recebendo gente vinda de fora. Ora, eu acho e eu defendo muito isso e defendo muito isso na personalidade, na condição de ilhéu, que existe em nós ilhéus e assumido eu também como uma ilhéu, um ama qualquer no nosso íntimo que tem, guarda, uma reminiscência ancestral dos continentes e dos povos continentais. Então, o que é que acontece? Em algum momento, em algum momento, há essa necessidade de imigrar, de que a Ana Mafalda também me lançou o repto ao dizer essa ligação entre o mar e a terra, que no fundo acaba por traduzir esse desejo de imigração que eu acho que o imigrante cabos-verdeano vai muitas vezes, a maior parte das vezes, sem dúvida, à procura de uma vida melhor, mas também, muitas vezes, à procura. Eu chamo a isso uma saudade antiga do continente, daquele lugar onde ele seria, onde ele estaria, se os seus ancestrais não tivessem deixado o continente, tivessem feito a viagem, atravessado o mar e chegado a essas ilhas desertas para as habitar. Jorge Barbosa fala muito, de uma forma muito bonita, muito poética, sobre todo esse processo de chegada, de habitação e da criação desta grande interrogação, como ele diz, com a chegada de um navegador começou essa grande interrogação de o que é que somos nós. No meio desse povo surge o poeta. Eu, para mim, e se me permitirem utilizar uma, uma, a Ana, não sei se vai visto, pronto, uma apresentação muito singela da literatura cabosetiana, nós poderíamos dizer que há um período, como se diz, há um período pré-claridoso, há um período claridoso e um período pós-claridoso. Para dizer que houve esse momento da aventura literária claridade que tomou um papel muito grande e a partir desse momento, os tais anos 30 até a independência, o que vem antes a gente diz pré-claridoso e o que vem depois pós-claridoso. O que é que acontece? Nós fomos ver nos pré-claridosos, nós vamos ver que os pré-claridosos na sua escrita, eles arranjaram a forma de transcender o limite das ilhas. O que é que eles foram buscar? Esse limite da Atlântida. Se você for ler Pedro Cardoso, José Lopes, esses todos, você vai encontrar o dilucidar e o escrever poético sobre esse limite da Atlântida que permite o que é o poeta? Permite ao poeta sair do confinamento das suas ilhas, da sua ilha, que é ao mesmo tempo que o mar é o nosso caminho para sair para fora, para ir à procura de terra longe, mas ele também nos confina e nos dá esse sentimento de ilhado e o poeta precisa muitas vezes portanto desse, da tal que eu acho que é a transfronteira e o insituável dessa transfronteira. Então, neste período pré-claridoso encontramos esse limite da Atlântida, mas depois vem, a partir de 1930, os claridosos e o que é que nós vamos encontrar? Eles vão à procura da Pazárgada. Por coincidência, a Pazárgada, eles vão ver a Manoel Bandeira, neste brasileiro, os cabos-perdianos todos leram e que nós temos um apreço imenso por Manoel Bandeira. Então, é nessa Pazárgada, esse terreno que é insituável, é a transfronteira, não existe fronteira, é onde, como diz Baltasar Lopes, nós somos irmãos em Cristo e onde tudo acontece. Um pouco à semelhança do Manoel Bandeira que disse que queria ir para a Pazárgada porque lá ele é amigo do rei, lá ele encontra a mulher que ele quer na cama que ele escolher. E então, nós temos os claridosos efetivamente a fazer essa viagem para essa transfronteira. Entretanto, chegamos ao momento, situando grosseiramente da independência e a todo este novo mundo de poetas pós-claridosos. Eu também fui à procura de onde é que está nele. Nós, com esses, encontramos algo que me parece que é um fenómeno muito interessante. Se eu fosse da literatura, gostaria de estudar, mas eu sou só uma diletante, mas que me parece muito interessante que eu venho descobrir também na minha escrita. O que é que nós vamos encontrar? Vamos procurar a ilha dentro da ilha. Eu acho que aí a transfronteira, a transfronteira que aparece vai ser a ilha dentro da ilha. E se vocês me permitirem, eu, para tentar ilustrar isto que eu estou a dizer, eu até encontro isto em vários outros autores, mas eu encontro também em poemas meus. Quer dizer, no fundo, nós andamos à procura sempre da quebra das fronteiras. Eu acho que a escrita, a literatura caperidiana, como uma literatura que resulta também desse encontro, e há quem chama isso, quer dizer, de uma forma até mais crua, um encontro da escravidão e dos, enfim, é um momento, é um encontro que traz uma densidade muito grande e eu acho que é por isso que o poeta precisa extravasar. Então, em Cabo Verde, nós, efetivamente, na poesia, e se formos ver cada vez de uma forma mais afirmativa, digamos, mas sempre fomos para além da fronteira. Mesmo que esse para além da fronteira da ilha se encontre dentro da ilha. E para me explicar melhor, eu até vou só dizer-vos uma parte de um poema meu que se chama, o poema é A Trilogia do Amor e esta primeira parte chama-se A Alma, em que eu digo Fiquei por aí plantada à beira de um sábado prodigioso olhando a linha do horizonte e um barco carregado de estrelas que não sei se partia, não sei se chegava. Passo um bocado e digo Desvenda-a Ao meu lado em calor recente tu foste o centro e o tudo e senti-te ser em mim o desejo de eternidade. Não quero mais partir, Desvendado o segredo do amor quer permanecer na ilha e navegar apenas em sonhos por caminhos redondos e concêntricos ao sabor de tímido vento. Não quero mais partir. De malas desfeitas quebrarei na ilha a prisão das ilhas e voarei para lá do horizonte com os pés fincados na areia que abrigou nossos corpos em festa ou seja eu estou a ver essa insituável das fronteiras numa ilha também que é a nossa ilha que os poetas criam um pouco à semelhança da Pazargada ou da Antigona para se refugiarem e poderem efetivamente criar. na linha do que disse a Ana Mafalda eu até diria eu sinto uma pessoa de duas pátrias eu sou da ilha e sou do mundo porque na verdade não consigo nunca dissociar nem da ilha nem do mundo e isso porquê? Porque está eu acho que está inscrito em mim e está inscrito no meu âmago essa ideia de que nós estamos da ilha mas temos de ultrapassarmos os limites da ilha nem que seja como também o outro poema que a Vanessa teve a gentileza de ler dentro da ilha mas através efetivamente da palavra no fundo eu acho que é esse culto e esse amor esse amor enraizado pela poesia e pela palavra que permite que o poeta possa extravasar dentro da ilha os limites da ilha e poder assim podermos dizer que efetivamente estamos nesse desse insituável na insituável transboteira por obra e graça da poesia eu não sei se eu estou só a falar não sei se já esgotei o meu tempo ou não mas eu gostaria de dizer o seguinte há um texto se me permitir um bocadinho da Simone Caputo Gomes da professora Simone que toda a gente conhece bem em que ele trata também muito bem disto das viagens da literatura cabo-verdiana e a data passa ela diz cita um poeta nosso Dani Spindler que diz cada hora inscrita na ilha é uma vibração no coração do mundo afirma o poeta Dani Spindler tempas árgadas de sol a experiência diaspórica bem o demonstra como no texto da viagem de Chale Figueira que diz daqui zarparam naus e veleis braços de pedra arpoadores de setaços ondas gigantescas gente remota filhos do fogo dez ilhas secas cedo sem fim e então para dizer que efetivamente acho que a poética cabo-verdiana está muito nesta linha da transfronteira e do insituável das transfronteiras Eu gostava agora de ouvir a Erodina Desculpa eu faço a palavra a Erodina desculpa Não, não faz mal Temos muito tempo Boa tarde a todos aqui em Moçambique já são quase 16 horas Hoje faz muito frio por isso estou assim um bocadinho acanhada Estou muito feliz primeiro porque estou aqui a conversa com pessoas muito interessantes A professora Ana Mafalda Leite que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e não só A Vanessa Rimbau que é uma pessoa muito carinhosa e também tenho estado com ela neste mundo da literatura a falar de livros E a Vera Duarte é um prazer conversar com ela hoje mas tenho lido os textos dela Relativamente ao tema literatura e um situável nas transfronteiras eu preferi escrever porque eu achei logo que eu recebi o tema achei muito demasiado complexo para usar uma palavra muito livre para uma expressão Então esta foi a forma que eu encontrei para dizer sem sem medir o mesmo Então vamos A literatura e o situável das transfronteiras Questões filosóficas surgem sempre quando se fala ou se pensa sobre o homem A literatura não estará à parte Sem o homem ela não existe O homem no centro o grande personagem que dá à luz todas as peripécias e os problemas existenciais Insituável e transfronteira remete-nos à ideia de localização O prefixo trans provém do latim que quer dizer além de para além de Fronteira quer dizer linha divisão limite Insituável é aquilo que não tem localização não encontrava Transfronteira seria aquilo que vai para além do limite estabelecido Espaços insistentes e quebrados ou ainda ao contrário força bruta que o ser humano emana e a estratégia do sopro solitário Fisicamente o homem se situa nos continentes Por outro lado ele está nas partículas indivisíveis da criação É uma criação criada para se criar Neste processo entra uma personagem em ação A poesia Ela não tem situação É a situação A poesia é para mim eu acho o gênero mais ficcional de todos A única ficção que borda e aborda o coração do homem Ou a poesia é uma parede que desmonta um homem sem afiliações O insituável das transpronteiras é a visão Quero dizer perder a visão para voltar a ver Visão significa a habilidade de identificar e interpretar a luz Neste contexto luz é conhecimento Este saber que veio não através do ensino mas por meio de uma exposição involuntária e inconsciente Os poetas eram chamados de divinos Divinos Adivinos de divinar e do latim que quer dizer prever aquele que pode procurar no tempo destrinchando caminhos e possibilidades Tal previsão nem sempre resulta Há o fracasso a dor e a alternativa de se saber que a retina é torta por natureza e sem ela o objeto poético não se faria Mas também podíamos pensar nessa retina reta quando não há o encantamento A matéria da visão é o descomprometimento social e o compromisso com o omisso A abundância que se tornou agora estrangeira para nós O espírito esquecido de si porque já dentro da visão elabora linguagens transborda nos olhos da imaginação e dá luz à raça humana na sua versão mais real e ficcional Quem és tu para ser exceção? Pergunto-me isto excessivas vezes E todas lembro de alguns poetas a responder Quando escrevo não penso no leitor Ora é a resposta é uma resposta poderosa apesar de parecer egoísta no início Ela acaba por ser congregadora e generalizadora das respostas mais humanistas que já ouvem Não pensar no outro é pensar no outro Penso Como poderia ser em única havendo lá fora outras solidões Lembra-me aquela ideia abstrata mas nítida quando é leitura Viajar por via de um livro Ir a locais desconhecidos Mas agora não nos concretamente planetários Afinal literatura é cavar Dizia o outro Cavar e fracassar O mistério é gasoso O prazer intermitente Quando escrevemos afinal estamos sempre a fracassar Quando se lê um conto sobre Moçambique não se vai até Moçambique No entanto temos essa partida que motora a grande viagem existencial Li romances russos e fiquei com uma impressão de que a Rússia era um lugar dentro de mim escondido dentro de mim Ou que eu sou a Rússia no outro nome Transfronteira é para mim essa automática ligação natural e espiritual entre as coisas Uma consciência da infância e da velhice sem nunca se ter sido adulto A alma é o insituável das transfronteiras Muito obrigada Penso que nessa primeira volta que fizemos foram ditas coisas e aspectos muito importantes relativamente à insituável autora de fronteira que acaba por ser a literatura nomeadamente no caso da Vanessa de Mbaltinheiro que fez uma abordagem do fundo da escrita e da poesia das autoras aqui presentes de forma muito pertinente e muito diversificada mostrando os aspectos que se interligam e que no fundo teatrizam a especificidade de cada uma destas escritas no caso da Vera gostei imenso dessa aproximação entre a Atlântida não é? a Pazárgada e a ilha dentro de si ou seja esse circuito até chegar ao próprio umbigo não é? um umbigo que é a roda do mundo e a noção de que o mar e a viagem caracterizam a poesia cabo-verdiana desde o seu nascimento e Jorge Barbosa é um dos grandes expoentes dessa perceção em termos de relacionamento com o mar bem como a tua poesia gostei também muito do que a Irundina Joshua disse sobre a sua relação entre a transpronteira e a leitura não é? e entre a transpronteira e a dimensão religiosa e metafísica o sentido em que a leitura é no fundo uma abertura para o mundo e para a consciência da humanidade não é? conseguir ser russo através do romance de Dostoyevsky ou de um outro autor ou conseguir através da leitura do Gabriel Garcia Marques chegar digamos à encarnação do universo sul-americano é uma forma de transpronteira então a questão que eu vou colocar agora para todas vós é uma reflexão em torno da questão não só da leitura não é? até que ponto digamos a leitura faz essa essa ponte e de que maneira que experiências pessoais podem podem citar esse propósito como da tradução como é que a tradução é também um espaço de transpronteira linguística em que medida digamos a tradução pode trazer uma abertura em outra língua ao nosso próprio universo linguístico e imagético estas duas questões da tradução e da leitura e a questão que me parece também interessante estava a lembrar-me da forma como terminou a a a a a é o insituável da transpronteira digamos esta noção da alma o que é que ela pode como é que ela se pode situar no quadro de uma materialidade escrita não é como é que há essa transição entre a matéria e a alma entre a escrita e a inspiração ou outra coisa que se possa chamar a musa o muso e assim vos passo a palavra não sei quem gostará de começar eu posso começar na parte da tradução linguística estive outro dia a ver sobre a palavra ciência que em algumas regiões aqui em Moçambique ela nas línguas daqui não existe a palavra da ciência então um certo grupo de pessoas queria saber exatamente o que queria dizer ciência porque não existe a palavra se calhar existisse a realidade então na tentativa de explicar o que quer dizer ciência o que quer dizer um cientista eles chegaram à conclusão de que um cientista é um feito sério porque feito sério é aquele que percebe das coisas que os outros não percebem eles levaram uma noção e transmitiram para uma realidade porque aquela palavra não existe e como eles não estavam percebendo o que era ser um cientista e o que é esta coisa de ciência fizeram uma ponte com uma coisa que eles conheciam neste caso que era ser feito sério não no sentido negativo ser feito sério mas de ser aquele que domina uma técnica que tem uma habilidade que os outros não sabem então se fosse para fazer uma tradução de um texto numa língua daqui que não existe essa realidade certamente a palavra ciência não havia de aparecer ciência mas um feiticeiro então é essa transfronteira que eu acho que é muito interessante também no momento de leitura não das palavras mais no mundo pode ser assim olha eu 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 gostaria de dizer o seguinte nós vivemos todos à espera da chegada do esperanto que iria permitir que todos os povos do mundo se entendessem e seria maravilhoso mas enquanto não chega o esperanto a tradução é realmente a nossa grande saída eu devo dizer que entendendo embora que é é difícil e deve ser difícil traduzir a poesia exatamente pela forma como ela expressa as emoções os sentimentos e tudo de uma língua para outra pode ser um exercício difícil mas eu acho que é um exercício fantástico porque é a forma e talvez eu tenha esse sentimento porque eu eu venho de um país pequeno um país onde se nós ficarmos digamos se o público ledor for o público do teu país meu Deus é realmente muito pouco quando a gente escreve a gente ambiciona chegar ao mundo e a única forma de tu chegares ao mundo realmente é através da tradução então eu entendo que a tradução ver os teus livros os teus poemas traduzidos e saber que gente de outras línguas pode cumplicizar contigo a mensagem que tu procuras transmitir através daquilo que escreves é qualquer coisa que a mim por exemplo me dá uma grande satisfação até para dizer esses tempos estou a viver numa grande satisfação por causa de uma coisa que eu já te disse que é esse professor das Canárias da Universidade de Laracuna que fez uma antologia da minha poesia e está a traduzi-la em espanhol e ele já me mandou provas para eu ver e realmente é uma coisa bonita veres a tua tradução às vezes até nem reconheces veres a tua poesia por exemplo traduzida em espanhol e eu acho que está a ser traduzida de uma forma com muita sensibilidade e muito conhecimento então eu acho a tradução realmente a grande saída eu devo dizer que é claro que eu gosto embora não compreendente eu gosto da sonoridade por exemplo falamos do Garcia Marques o amor em termos de cólera lida em espanhol lida em espanhol não é a mesma coisa lida em português já é diferente é espanhol tem aquela coisa de ser a forma genuína do autor falar mas se tu leres e eu não sou muito dada línguas portanto depois leem português mas eu às vezes gosto de ler até o próprio Shakespeare gosto de ler o inglês só para sentir o som das palavras e depois vou ler a tradução porque eu realmente eu acho que a gente nós temos de agradecer aos tradutores nós podermos chegar a ler uma Maria Amabá um Orson Inca um Shakespeare um Dostoevsky que tu falaste porque sem eles efetivamente não chegaríamos lá portanto eu tenho esse aproveito para dizer que eu acho que eu tenho esse apreço muito grande pelos tradutores e sobretudo quando eles procuram captar a alma a alma está aí do autor e efetivamente dar um produto que é qualquer coisa que também te encanta voltando e como eu disse a alma a alma a alma para mim é a inspiração efetivamente eu acho que quer dizer na verdade para tu escrever eu pelo menos para escrever eu tenho que partir sempre da inspiração eu nunca conseguir ir à procura da escrita a escrita vem e ela impõe-se claro que depois de eu lançar uma digamos talvez que eu possa chamar uma versão zero para o papel vou então procurar dar-lhe aquela forma que me parecer mais bonita mais coisa que possa cativar mais talvez os autores os leitores mas efetivamente o meu primeiro movimento é a inspiração e acredito sim acredito que a inspiração é um dom mas é um dom que depois dele acontecer é preciso trabalhar mas eu gosto muito da escrita de inspiração não é da escrita como a distinção do Ezra Pound entre a logopaica melopaica e a fonopaica eu acho que sou muito claramente pela escrita das emoções a fonopaica e a escrita do sonja melopaica acho que isso é que está muito e aprecio sumamente esse tipo de escrita em relação a essa questão da tradução eu acho que o tradutor ele está na verdade ele é um criador né porque ele não apenas faz se ele faz um bom trabalho ele não apenas traduz palavras ele traduz todo o universo cultural específico porque ele não pode manter determinadas coisas no seu idioma de origem mas ao mesmo tempo como fazer para não descaracterizar certos elementos que são imprescindíveis a uma cultura local então existe uma frase de um desses antigos misógenos mas que é uma frase bastante curiosa e bonitinha que eu gosto sempre de me lembrar que é uma frase assim que as traduções são como as mulheres se são bonitas não são fiéis se são fiéis não são bonitas horrível né então dá para a gente pensar pelo menos nessa parte da beleza e da fidelidade eu tenho um orientante de doutorado que é o Rodolfo Rodolfo Farias que ele fala sobre isso que ele tem um artigo que ele fala que mais importante que a fidelidade é a fidedignidade então não é necessariamente uma fidelidade estrita mas procurar alguma equivalência que não tire não descaracterize né o local então por exemplo eu me lembro que ele mencionou a tradução de um livro da Buxi Mecheta e lá existe uma tradição ou existia uma tradição muito forte de se pilar o inhame então o inhame pilado é um tipo de comida muito local muito típica e tem um significado cultural muito mais forte do que a gente pode imaginar um inhame né e isso tinha sido traduzido o o o inhame pilado tinha sido traduzido por purê de inhame e tinha todo o significado porque não tem mais a a questão das mulheres fazendo aquele trabalho manual toda essa a questão da problemática cultural o que que envolve essa comida e o significado dessa comida então na verdade mais do que uma fidelidade é uma fidedignidade que se espera é procurar então encontrar uma correspondência para que um leitor leigo consiga compreender o que nem sempre é fácil né basta imaginar a grande sertão veredas gente eu fico pensando no tradutor de Guimarães Rosa a primeira frase a primeira palavra de grande sertão veredas é nonada uma aglutinação assim ó nonada como se traduz não nada nonada né porque é uma palavra só então na verdade existem questões que para um tradutor são questões muito difíceis por isso é que eu digo um tradutor é um artista ele faz um processo de recriação sim é um bom tradutor e tem que ficar nesse equilíbrio delicado entre uma tradução cultural que permita com que o leitor de outra cultura compreenda aquilo ao mesmo tempo em que ele sabe que aquele universo não é o dele possa reconhecer ali alguns elementos que não sejam da sua própria cultura mas que sejam inteligíveis então é realmente é um processo elaborado mas eu concordo que a tradução é o grande a nossa grande ponte por onde a gente chega aos caminhos como bem falou Vera como a gente leria eu me lembro que Dostoiévski por exemplo quando quando houve a primeira tradução de Dostoiévski diretamente do russo para português o que já faz estava na graduação nem vou dizer quantos anos faz mas já faz alguns anos então quando houve essa primeira tradução eu me lembro que os tradutores ficaram assim os leitores especialistas em Dostoiévski que nunca tinham lido em russo ficaram absolutamente encantados porque palavras como chateado preocupado irritado traduzindo direto do inglês era uma palavra muito mais forte como irracível não percebam a força que tem uma tradução bem feita quando ela consegue mesmo se aproximar desse universo do autor realmente é uma questão que dá que dá pano para a manga sem dúvida de certa maneira até felizmente nos últimos tempos se começa a reconhecer o papel do tradutor quase como um co-autor se a tradução é de excelência e isso é um reconhecimento porque o trabalho do tradutor acaba por retomar digamos o processo criativo na qualidade quase do trabalho do origem até chegar ao máximo potencial daquilo que oferece a obra a poema narrativa para o escritor eu agora gostaria muito de cada uma das autoras e também a convidar também a Vanessa depois a fazer isso lê-se um poema da sua escolha para ouvirmos de viva voz essa relação com a palavra no movimento encarnatório da voz autoral queres começar Vera Vera a gente não está se ouvindo acho que o seu microfone está no mundo Vera não sabes eu quando não estou a falar eu desligo o microfone para evitar essas mas agora estão me ouvindo agora estão me ouvindo sim estamos ah ok está bom qualquer um não é qualquer um eu abri vou ler um poema qualquer um acho que tu fizeste referência vou ler um poema que se chama a sétima e última prece em goreia eu chorei em goreia eu chorei a saudade de um tempo futuro que não veio em goreia me inclinei sobre os ossos amontoados de gente que não viveu em goreia eu toquei no sangue incrustrado das celas dos condenados em goreia sucumbi à dor do desamor à violência do chicote à vergonha da atroz humilhação quis então reinventar um passado só para me acalmar só para não sofrer apenas antevi pré-monitório um oblíquo futuro todo ele contido na caixinha de pandora como reescrever esta história que sendo dó nos aniquila como reinventar outro futuro antes que seja este passado obrigada obrigada o vaso sanguinário se mistura com o vaso sanitário e forjam a estupidez da merda ninguém está a salvo se calhar o encalhado o vaso à esquerda por isso respiro depressa e com os pulmões a ferver temo que me roubem a capacidade para ver os vasos ver é se salvar por via de uma espécie de cegueira o mal da liberdade ver depressa e temer o esquecimento experimento a segunda forma vaso sanitário no fundo com a matéria do mundo órbita a demasiada acesa cega entorpe os canais que levam sabedoria ancestral prefiro o fogo um mundo de caudas flamejantes e a peritória raiz da lei geral Vanessa para respeitar então o protagonismo dessas mulheres maravilhosas por falar sobre um homem um poeta homem que já não está mais entre nós mas do qual eu gosto muito e também para continuar essa reflexão acerca das palavras e da capacidade das palavras de nos mover e nos fazer ultrapassar essas barreiras Eduardo White não mordas assim as palavras para não te surpreendas para que não te decepes não deixes a espada vilda mentira roubar-lhes a alegria quando as disseres apertas contra o peito faz um esforço por senti-las nas palavras cabem sempre o que para isso for preciso entra dentro delas como um milagre como se uma pedra de repente se tornasse numa cigarra como se o mar inteiro não te afogasse não as fites para as afastar não as rejeites pensa-as muitas vezes as palavras não podem acordar com essa intenção de magoar distingue-as toca nelas lentamente deixa que sejam limpas que tenham chão que façam vento dá-lhes a frescura de um limão o êxtase que nela se pode demorar não as digas beijas as palavras povoam o que tu não podes povoar ama as palavras a possibilidade que são de poder e sonhar diz lua grave animal gravura diz verbo teia largura diz pedra luz água jardim planeta unha diz as palavras límpidas e transparentes como amarelo tremor invenção como clarão erva ou pão e verás como as palavras são fábulas enredos e as forças da língua em que vives e do chão de onde as dizes muito bem muito bonito muito bonito muito bonito sim senhor bom eu vou ler também um pequeno poema uma dor pequena de não acertar exatamente no lugar desde aqui uma imagem desfocada tu ou alguém a mais no eu que desconheço e me visita eu ou tu de que lado estamos fico quieta na fronteira na linha exata de uma fratura que ninguém vê douta mão um ponto além ninguém atravessamos o portal ele abriu e eu vejo nas tardes impossíveis o teu passo lento viajando cá e lá inquietação desmedida vontade de na água do princípio me desnudar abriram-se os portais e aqueles com quem sempre estive vão e vêm passam atravessam a fronteira deste lado de cá sentada na esteira pergunto-me quando será a minha viagem e de certa maneira nós estamos a aproximar do momento final desta conversa e eu gostaria que cada uma dissesse algumas palavras mais referentes a esta ao tema que nos convocou aqui e digamos dos seus projetos atuais e futuros relativamente aos processos de escrita o que é que têm em mãos o que pensam fazer nos próximos tempos de que maneira farão a vossa abertura ao mundo saindo das vossas fronteiras posso não se está a ouvir Vera está a ouvir agora agora está a ouvir sim então eu devo dizer que este período de pandemia que nos tem obrigado ao isolamento nos tem impedido também de viajar portanto tem permitido um um período mais longo em casa e na reflexão tem tem permitido que eu tenha escrito estou a escrever mais durante este período eu penso que tenho escrito prosa romance short stories e poesia e eu penso que depois quando passar a pandemia eventualmente no ano 2021 digamos poderei fazer embora começando ainda está a colheita digamos do que foi plantado durante a pandemia eu também fiquei em certa medida fiquei contente diria entre aspas porque ultimamente só me tenho tido vontade de escrever prosa só me flui prosa em romance ou coach ou short stories e de repente na pandemia vi-me a escrever poesia vi-me a escrever poesia já havia assim um tempo que estava não me vinha não vinha e portanto acho que é um pouco isto digamos dizer essas palavras finais dizer agradecer sempre todos aqueles que nos ajudam a ampliar a nossa voz e quem ajuda a ampliar a voz são essas atividades são as revistas são as revistas são os editores são os tradutores e efetivamente esse como eu digo eu acho que é isso é que nos move é chegar cada vez mais além e poder atingir digamos o coração a inspiração a alma o contentamento ou o descontentamento de sim de cada vez mais pessoas Irandina agora com com a pandemia eu tenho estado a produzir coisas novas novas entre aspas porque ainda continuo na técnica na técnica do subconsciente quero treinar um pouco mais essa parte de de deixar a inspiração dizer aquilo que se eu estivesse muito num estado muito normal eu não havia de dizer então eu quero treinar este outro lado de de aguçar mais o espírito para dizer as palavras então com isso tenho escrito algumas coisas não só em poesia tenho escrito uns contos usando essa técnica aquela técnica que os historialistas usam muito a escrita automática e depois disso volto aos textos para ver se há alguma encontro alguma racionalidade dentro da irracionalidade dentro da racionalidade e vou fazendo o trabalho oficinal é na verdade mais do que escrever é uma descoberta uma experiência que eu faço comigo e depois é de ver se é alguma coisa que dá para sair muito bem e quanto ao tema gostei muito porque se não fosse a literatura in situável das transfronteiras nós estaríamos ficar a conversar eu estaria a falar a minha língua não a língua portuguesa gosto muito da língua portuguesa mas estaria a falar se calhar a minha língua materna a Ana a sua a Vanessa a Vera e se calhar não haveria esse encontro a partir da língua é verdade que nós havíamos de nos perceber mesmo assim porque nós temos uma coisa em comum essa coisa que não tem fronteira que são as nossas almas os nossos espíritos que vão ligar para que existe essa energia de nós existirmos e percebemos os outros então para mim transfronteira é essa ligação que existe entre a natureza as pessoas e as coisas essa ligação involuntária gostei muito muito obrigada eu penso todas nós gostamos e voltamos a agradecer aos nossos curadores a possibilidade de fazermos esta pequena roda de nos ouvirmos em cantos de um mundo diferente de podermos trocar experiências e algum conhecimento que todas nós temos e de certa maneira de fazer as nossas almas entrarem em sintonia ou digamos pelo menos de problematizar o que vai nelas de ouvir a outra alma e passo agora a palavra à Vanessa que terminará fechará este nosso encontro agradecendo muito a colaboração que ela teve na dinamização também desta roda de poesia nesta viagem e despeço-me de todas vós desejando que tenham cada vez mais frutos nessa árvore da escrita bons frutos não é? seja produtivo este espaço de mágoa de fechamento eu posso trazer alguma liberdade não é Vera? a gente pode encontrar a liberdade a liberdade através pelo menos da escrita e de facto houve alguma coisa que este confinamento trouxe que é esta possibilidade de transfronteiras não é? estamos a viver neste momento então de imediato me despeço cumprimento todas por ter muitas vossas participações e deixo a palavra final para a Vanessa que responsabilidade sou aqui uma feliz intrusa no meio dessas poetas maravilhosas eu não tenho o dom encantatório da poesia como vocês têm mas eu posso dizer então que nessa pandemia eu além demais de trabalhar muito porque o trabalho não acaba pelo contrário se acumula na pandemia escrever textos de natureza acadêmica eu a minha melhor tarefa nessa pandemia foi cultivar os meus afetos porque eu percebi que é muito mais fácil a gente se sentir sozinho numa situação dessa que a gente não tem fisicamente a presença das pessoas e por outro lado existe uma tendência muito forte de a câmera tornar muito frio esse contato então eu procurei da maneira como eu pude me aproximar dos meus afetos e falar e querer saber como estão e as que estão aqui próximas mandar alguma comidinha ou algo assim para me fazer de alguma forma presente e nesse sentido eu acredito piamente que sobretudo no Brasil que a gente está vivendo tempos de ódio acho que o ódio não é nada silencioso e a gente precisa fazer o amor ser mais barulhento porque senão o ódio vai vencer porque o amor é muito silencioso às vezes a gente fica economizando afetos a gente não pode ser mesquinha nos afetos então nesse sentido eu além de trabalhar muito nessa pandemia e não ter o dom da poesia como vocês eu tenho lido muita poesia tenho ouvido muita música bonita e tenho procurado me aproximar dos meus afetos das pessoas que me são caras e nesse sentido então também queria já que Ana me deu essa tarefa agradecer muito essa presença nesse evento foi muito bonito sinceramente lindo encheu meu coração de alegria estar com vocês hoje tenho um carinho especial por cada uma de vocês e vai ser muito bom ter a lembrança desse dia para as próximas semanas de pandemia e também queria agradecer todos que estão nos ouvindo nos assistindo de suas casas que nos permitiram que a gente entrasse compartilhasse esse momento com eles também e desejar a todos então que o amor seja sempre transfronteiras insituável e que alcance todos todas todes enfim alcance o mundo amém amém pessoal nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês foi uma excelente mesa e a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui peço que fiquem conosco no Raias amanhã nós temos a nossa décima primeira mesa Sopro Vegetal às 19h horário de Brasil muito obrigada a todos e boa tarde boa tarde muito obrigada muito obrigada por seu trabalho